Chegou! É mais uma do Varelo, hein? Sucesso! É o VQ! Fum bom! Tá poderosa Ela já sabe que é toda gostosa Essa menina Na posição Ela quebra e empina Cheia de si, é um problema Essa menina já manja o esquema Não recuso Até que ele desce mexendo o bumbum Ela empinatiza com o balanço do bumbum Solinho bem gostoso para empinar o bumbum Vem, vem, vem no sucesso Ela empinatiza com o balanço do bumbum Solinho bem gostoso e se não é pra qualquer Vem no solinho do sucesso Vem, 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 vem E com você, Jorge Smith É o VQ! Deixa um jeitinho Tá poderosa Ela já sabe que é toda gostosa Essa menina E na posição ela quebra, empina, cheia de si É um problema, essa novinha já manja o esquema Não recuso manter que lhe desce mexendo o bumbum Ela empinotiza com o golaço do bumbum Solinho bem gostoso pra empinar o bumbum Ela empinotiza com o golaço do bumbum Solinho bem gostoso, isso não é pra qualquer um É no solinho do sucesso O bicho é o Rafinha RSK É Deus, Deus e Deus e Papai O bicho é o Rafinha RSK